Item 6, processos. 48.562.02.2014.64 e 20.75.2015.13. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta em frente à quarta revisão tarifária periódica da Electroeletricidade e Serviços S.A., a partir de 27 de agosto de 2015, em definição dos correspondentes e limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2016 a 2019. Diretor Lator, doutor Tiago Correia. Quem estará lendo o voto será o doutor Reif Barço. Conforme consta no contrato de concessão de distribuição nº 187.98 da Electroeletricidade e Serviços S.A., em 27 de agosto de 2015, deve ser realizada a quarta revisão tarifária periódica das tarifas da concessionária. As metodologias aplicáveis à quarta revisão da Electroeletricidade são definidas nos módulos 2 e 7 do PRORETE, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável. Nesse processo, já são consideradas alterações dos módulos 2, que foram aprovadas em 28 de agosto de 2015, por meio da Resolução 660. Por sua vez, os procedimentos para a definição dos limites de continuidade dos indicadores coletivos DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora de energia elétrica estão estabelecidos no módulo 8 do PRODIST. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a Resolução Homologatória nº 1858, homologando os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Os custos adicionais considerados na ETE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Em 11 de março de 2015, mediante sorteio, o presente processo foi subido à relatoria do Dr. Tiago e, no dia 6 de maio de 2015, a proposta preliminada à revisão tarifária foi encaminhada à Electro e ao Conselho de Consumidores da Electro. No dia 3 de maio de 2015, o Conselho e a empresa participaram da reunião na ANEL para apresentação da planilha de cálculo da revisão com os dados disponíveis até a data. Por sua vez, em 22 de maio de 2015, por meio da nota técnica 029 da SRD, esta apresentou a proposta preliminada em limites para os indicadores de DEC e FEC para os anos 2016 a 2019. Em 27 de maio de 2015, a ASRD encaminhou à SGT os valores de perdas da distribuição da Electro a serem considerados para fins de abertura de audiência pública e, por meio da nota técnica nº 130, de 28 de maio de 2015, a SGT detalhou a proposta de revisão tarifária da Electro a ser submetida à audiência pública ao relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de abertura de audiência pública para a 4ª revisão tarifária da Electro. O fundamento está no artigo 29.5 da Lei 8.987, combinado com o artigo 3º, inciso 18, da Lei 9.427, e também na cláusula 7ª do contrato de concessão da Electro. A Procuradoria examinou uma matéria sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. A revisão tarifária periódica da distribuidora consiste no cálculo do fator X, do reposicionamento tarifário e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento calculado para a Electro a ser submetido à audiência pública conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2.99, sendo 8.97 em média para os consumidores conectados em alta tensão e menos 0.97 em média para os consumidores conectados em baixa tensão. A diferença entre os efeitos médios do grupo A, alta tensão, e B, baixa tensão, tem relação com os ítens de custos que estão sofrendo alterações. E as principais alterações são, primeiro, a variação da cobertura da cota anual da CDE, que possui um custo recuperado por meio da tarifa em reais por negócio de hora, igualmente por todos os grupos tarifários, os consumidores do grupo A, por ter uma tarifa menor e elevado consumo, percebe um aumento relativo maior do que os consumidores do grupo B. E a nova alocação de custos da parcela B entre o subgrupo tarifário devido ao recalco da estrutura tarifária, por se tratar de uma estrutura vertical. O efeito nas tarifas de 2.99% decorre, primeiro, do reposicionamento dos ítens de custos da parcela A e B, que contribui para o efeito médio em menos 0.79%, ao ter como base de comparação, além dos custos de parcela A e B, atualmente contidos nas tarifas, os custos que foram acrescidos na ETE mediante componente financeiro, a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, com efeito de 11,71%, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data da revisão e processamento e que contribuíram em menos 7.92% do atual processo tarifário da Eletro. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 2.99% representa a conjugação de três movimentos tarifários explicitados. O 2.99% corresponde a 0.79% mais 11.71% menos 7.92%. O reposicionamento tarifário consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. O equilíbrio da concessão ocorre pelo ajuste das tarifas homologadas no último reajuste tarifário para mais ou menos, considerando a relação entre as receitas de serviços de distribuição requerida e verificada. A receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos reconhecidos como prudente. Tal receita é composta pela soma da parcela A e da parcela B. Na quarta revisão tarifária da Eletro, a receita requerida é menor do que a verificada, o que explica o reposicionamento tarifário negativo de 0.79%. Com relação à parcela A, que independe da vontade ou da gestão da distribuidora, compreende os custos relacionados aos encargos setoriais definidos em legislação específica, as atividades de transmissão e as de geração de energia elétrica, e nessa parcela sobressai o aumento do custo com encargos setoriais que impactou positivamente o reposicionamento da ordem de 5,61%. Desses encargos destaca-se a cota CDE Energia, da conta ACR, a qual se destina à quitação das operações de créditos contratadas pela CCE na gestão da conta do Ambiente de Contratação Regulada, da conta ACR, em atendimento ao Decreto 8.222, de 2014 e à Resolução 612, e é paga por todas as concessionárias de distribuição que atendem a consumidores finais cativos ao Sistema Interlegado Nacional, mediante o encargo tarifário incluído nas tarifas de energia elétrica. A cota definida para eletro é de R$ 312.023.853,36. Isso representa um impacto de 5,17% na revisão. Houve redução dos custos com compra de energia, isso representou uma variação negativa de menos 4,99%, que decorre principalmente do fim do leilão de ajuste. Com relação às perdas da distribuição, a abordagem adotada pela ANEL para definição dos limites de perdas não técnicas é o da comparação do desempenho da atribuidora, que atua em áreas de concessão com certo grau de semelhança. Além da análise de eficiência comparativa da atribuidora, a avaliação também considera o desempenho passado da própria atribuidora, o que pode servir de referencial regulatório, quanto os níveis de perdas não técnicas que estiverem crescidos. O ponto de partida para o referencial regulatório de perdas não técnicas é definido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a meta histórica alcançada pela atribuidora nos últimos 4 anos civis, considerando eventuais ajustes e exceções previstas no submodo 2,6 do PRORETE, se for o caso. A definição do percentual regulatório de perdas não técnicas da ELECTRO, especificamente, se trata de uma exceção prevista no submodo 2,6 do PRORETE, uma vez que a empresa vem praticando níveis de perdas não técnicas no valor de 2,72% sob o mercado de baixa tensão. Por essa razão, a proposta é que o nível regulatório de perdas não técnicas corresponda à média de nível praticado pelas empresas nos últimos 4 anos. Quanto ao percentual regulatório de perdas técnicas, o valor informado pela SRD foi de 5,82% em relação à energia injetada. Com relação à parcela B, cujos custos são administrados pelas distribuidoras, é o objeto do qual se opera a metodologia das revisões tarifárias periódicas. Essa parcela trata dos custos com atividade de distribuição e compreende os custos de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos, isto é, os desenvolvimentos prudentes realizados pela distribuidora. Desde a terceira revisão tarifária, a variação da parcela B na receita verificada foi de 35,6%, resultante do efeito do reajuste na tarifa da parcela B, que considera a variação do GPM, deduzido no fator X e a variação do mercado da distribuidora, inclusas as variações na estrutura desse mercado. A metodologia de definição dos custos operacionais estabelece o método de comparação ou benchmarking para a definição do nível eficiente dos custos de administração, operação e manutenção e anuidades que serão reconhecidos na tarifa. No caso da Electro, a cobertura de custos operacionais presentes na tarifa é maior do que o intervalo superior definido por método de benchmarking. Como resultado, é estabelecido uma trajetória de menos 1,30% ao ano para redução da parcela B ao longo do ciclo, de forma de que, ao final do ciclo, os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo. E o resultado da análise é um custo operacional considerado na revisão no valor de R$ 713.727.392,84, com impacto no reposição tarifário de menos de 0,52%. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. A segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados, visando recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. Quanto à remuneração do capital, houve diminuição de 1,2% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de menos 0,06% nas tarifas. Apesar do aumento do walk regulatório, que passou de 7,5% para 8,09%, e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais, a diminuição da base líquida contribuiu para a redução observada. Referentemente à cota de reintegração regulatória, houve uma diminuição de 27,1% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou impacto de 1,25% na revisão. A situação proveio do efeito da base bruta, em parte pela redução da taxa média de depreciação, que foi de 4,02% para 3,88%. Com relação aos componentes financeiros, positivos ou negativos, mais expressivos considerados foram o CVA, em processamento e saldo a compensar, sobre a contratação de energia, de acordo com a resolução 255-2007, onde eu apurado mais a previsão diferencial eletronuclear e financeira da revisão da RTE, salienta-se que, entretanto, que alguns componentes financeiros considerados na atual etapa de revisão tarifária do eletro, inclusive os valores faturados de custos de aquisição de energia, foram informados pela própria concessionária e serão fiscalizados posteriormente pelo ANEL, até a deliberação em definitivo do referido processo. Os segmentos mais representativos em termos de custos da composição da receita da distribuidora, sem e com tributos, ou seja, a proporção da fatura de energia elétrica que se destina às atividades de geração, no caso, compra de energia, transmissão e distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, a depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido e o pagamento dos encargos setoriais e dos tributos, quais sejam, custo de energia de 34,5% a 45,3%, custo da distribuição que variou de 16,5% a 21,8%, com 21,8% e encargos setoriais que variou de 20,9% a 27,1%. Registro que nos últimos nove anos, ou seja, de agosto de 2007 a agosto de 2015, a evolução das tarifas B1 residencial foi superior à avaliação do GPM e do IPCA no mesmo período. Dois componentes do fator X aplicável aos próximos reajustes tarifários são definidos neste momento da revisão tarifária, o que trata dos grandes oportunidades da atividade de distribuição, o PD, e da trajetória de eficiência dos custos operacionais, o T. O componente PD é objetivo estimular os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. O valor definido do componente PD nesta revisão é de 1,3%. Com relação ao componente PD, busca estabelecer a trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios. O componente T a ser considerado em reajuste subsequente é de 1,72%, pois o valor dos custos operacionais para o reposicionamento tarifário é de R$ 713.717.392,84. Acima da meta de nível eficiente dos custos operacionais definido pelo modelo de benchmark, que corresponde a um valor de R$ 648.623.043,96. Outro integrante do fator X é o componente Q, a ser fixado em reajuste subsequente. Esse índice almeja incentivar a atribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Na aferição do nível de qualidade dos serviços prestados, serão considerados indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por cada atribuidora. Nesse modo, o valor do fator X a ser considerado em reajuste da eletro até a próxima revisão tarifária será de 3,08%, somado ao componente Q definido em cada processo de reajuste. O cálculo inicial dos limites para os indicadores de qualidade dos conjuntos da concessionária foi obtido pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa aprovada pela ANAL em dezembro de 2014, após a realizada audiência pública 29, regulamentada no item 5.10 da secção 8.2 do módulo 8 do PRODIST-T4. Com base no histórico de apuração e os limites globais propostos para eletro de 2016 a 2019, a redução média anual esperada de 1,40% do DEC e 3,13% do FEC. Considerando-se os estrogamas dos limites de 2015, esse vigente, e 2019, que são os propostos dos conjuntos da eletro, verifica-se que a proposta para 2019 reduz a distância entre os limites dos conjuntos da distribuidora, conduzindo a maior uniformização continuada prestada aos consumidores. Para avaliar a consistência dos limites globais da eletro, esses são cotejados com as distribuidoras de grande porte localizadas na região sudeste. Conforme a análise da área técnica, os limites DEC e FEC da eletro estão aderentes à realidade na região. Com respeito aos indicadores individuais DIC, FIC, DIMIC e DICRE, os limites são definidos a partir dos indicadores coletivos DEC e FEC, como consta no anexo 1 do módulo 2 do PRODIST. A violação dos limites de indicadores individuais resulta em compensação às unidades consumidoras afetadas. Para registro, observa-se que de 2012 a 2014 a eletro pagou um acumulado de R$ 22.470.631,67 por um número de compensações devidas de R$ 4.764,87. R$ 4.764,87. Diante do exposto e do que consta nos processos 48.500.006202 de 2014 DIC 64 e o de 2075 barra 2015 DIC 13 voto pela instalação de audiência pública no período de 3 de junho de 2015 a 3 de julho de 2015 com realização de reunião presencial na cidade de Rio Claro São Paulo em 25 de junho de 2015 visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da Eletro e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da atribuidora de 2016 a 2019 é o voto do diretor Tiago. Em discussão? Só registrar no voto do diretor Tiago ele apresentou uma nova maneira de apresentar seu voto achei bem didático e bem objetivo a forma como apresentou aqui os principais tópicos da abertura da audiência pública. Vale um registro como eu ia ler o voto e achei que ele estava diferente e pensei até que pudesse voltar o texto tradicional e aí liguei para ele que está viajando também para o assessor mas a ideia é inovar mesmo portanto eu mantive na íntegra o voto que ele proferiu. Eu fico só preocupado eu vi mas aquilo ali era um modelo que a diretoria tinha escolhido para ficar todos iguais e a vantagem das tabelas é que você tem um visual você consegue enxergar muito melhor eu confesso que não gostei eu acho que o modo tradicional do que nós colocamos você tem uma visualização de como vem se comportando nos últimos quatro anos e o que está previsto para a frente. Eu acho que não ficou pode ter ficado didático para ler mas ficou não ficou auto-explicativo. Eu só sinto falta aqui daquela tabela a principal que traz todas as informações você não tem ideia de o que está acontecendo mas a forma de texto ficou bem didático. O texto eu não acho ruim o gosto não se discuta se você não gostou mas o problema é que na nota técnica ele diz o seguinte na nota técnica que está sendo divulgada na lista pública consta tudo isso aí o que ele achou não precisaria apresentar aqui eu estou defendendo a opinião que ele colocou. Eu só estou dizendo o seguinte a forma que nós apresentamos durante todo o tempo foi discutida pela diretoria em outras ocasiões justamente para ficar padronizado uniforme você olhar um voto ou outro você consegue enxergar a mesma coisa e conseguir comparar então é isso que eu estranho eu gostaria de deixar esse registro em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator é declaro que a diretoria decidiu pela instalação de audiência pública do período de 3 de junho a 3 de julho com a realização de reunião presidencial na cidade de Rio Claro em 25 de junho visando obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da eletro e definição dos limites DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora em 2016 a 2017 próximo item